Boa noite, Instagram! Como vocês estão, peoples? Boa noite, boa noite, boa noite! Quintou, né? Não sextou ainda, mas... Venho com uma live hoje, gente, picante. Very, very hot. Mentira, não é. É uma live informativa. E por que, gente, que eu resolvi fazer essa live hoje, nos 45 do segundo tempo? Eu convidei uma pessoa, gente, que é, sem brincadeira, uma das maiores especialistas no mercado quando se fala em energia sexual, quando se fala em transmutação sexual. Então, eu fiz questão de convidar a minha mentora, que foi uma das mulheres que mais me ensinou, que me colocou dentro do meu cenário de vida, que eu digo, em relação ao mercado erótico e sensual. Então, eu fiz questão de convidá-la pra estar aqui hoje, compartilhando o conhecimento dela, que é muito, não é pouco, tá? Então, aproveitem isso. Façam perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a qualquer um dos temas que a gente vai falar aqui agora, que é um tema muito importante, façam. Porque vocês vão ter oportunidade de conversar comigo e com ela agora, pessoalmente, ok? A Tárcia, ela é sexóloga, sex coach quântica, trabalha com essa parte de epigenética, PNL, física quântica, capital matrimonial. A mulher realmente é foda. Quem conhece sabe disso. Então, aproveitem pra perguntar e pra explorar, porque esse é um tema polêmico, mas necessário. E quando eu falo polêmico, eu quero que vocês tirem aqui a parte do juízo de valor. Ninguém aqui tá querendo ditar o que é certo ou o que é errado. Mas a gente vai vir aqui com um cunho de educação sexual, com um cunho de informação, pra que vocês tenham acesso a um conteúdo que muitas das vezes é escondido, tá? Então, aproveita. Aproveita, gente. Obrigada, minha linda. Aproveita que a gente ainda não começou a live e vai aí na setinha, manda pra cinco amigas. Convida, porque essa live vai ser não só pra mulheres, pra homens também, mas pra vocês, mulheres, por favor, ouçam o que a gente vai falar, porque é muito importante, tá? Vou chamar aqui a Tarsi. Enquanto ela está vindo aqui pra conversar com vocês, vai na setinha, compartilha essa live, porque vai ser muito importante vocês terem acesso a esse conteúdo, tá? Manda aí a setinha para o povo. Cadê ela? Ainda não chegou. Tô esperando ela entrar. Deixa ela entrar aqui que eu vou compartilhar com vocês. Gente, o intuito de fazer essa live hoje é o quê? A gente produzir, né? A gente incentivar, educar, trazer algo que seja realmente sustentável e algo que realmente agregue para a sociedade como um todo. Eu acho que ela não chegou aqui ainda, não. Então, gente, vocês me mandaram muitas perguntas. Eu vou responder as perguntas da caixinha. Mas eu queria que a gente tivesse essa live antes pra esclarecer um pouquinho algumas dúvidas. Então, quando a gente fala em suruba energética, eu recebi lá na minha caixinha, perguntando se eu já tinha feito. Gente, suruba energética não é a mesma coisa que suruba. Primeiro ponto, suruba energética é o emaranhamento quântico que você acaba estando quando você se envolve com uma pessoa que está se envolvendo sexualmente com outras pessoas. Então, é algo muito mais complexo do que vocês imaginam. Energia é igual Wi-Fi. Existe, mas ninguém vê, né? Então, a energia, ela é responsável por muita coisa dentro do nosso sistema. Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Ela está entrando agora. Das nossas crenças, né? Então, é muito importante que a gente realmente saiba o que a gente está fazendo e, principalmente, com quem a gente está fazendo. A Tassi fala muito sobre isso. Dentro da física quântica, existe uma premissa que é não transe com quem você não seria. Por quê? Quando a gente transa, existe essa transmutação sexual. Essa troca energética. Então, você passa a se tornar aquela pessoa no momento da transa. Então, se a sua energia é X e a energia da pessoa é Y, quando vocês dois transam e fundem essa energia, se essa pessoa for um vampiro energético, que tem uma energia abaixo da sua, vai sugar a sua energia. Então, calma aí. Deixa eu ver se ela já mandou aqui a solicitação. Pega aí, gente. Vai na setinha. Manda para as mulheres, porque o conteúdo de hoje é necessário. Boa noite. E eu lá, no meu perfil, começando a live, cadê essa mulher? Cadê essa mulher? As meninas foram lá me chamar. Ai, Jesus. Ah, você ia fazer pelo seu? A gente não tinha combinado nada? Isso. Estamos loucas de amor. Já fiz a sua apresentação aqui no perfil, para quem não te conhece, mas faça a sua apresentação. Estamos ficando loucas de vontade de sarar o mundo da ignorância. É isso. É isso. Olha, eu vou te falar, eu fiquei assustada ontem, porque foi um cortezinho de um podcast que eu fui, e eu acabei comentando sobre isso, né? Porque muito se faz aquela pergunta. Ah, a mulher tem que dar ou não dar? É uma pergunta clássica da galera do podcast. E aí eu sempre falo, gente, a questão não é dar ou não dar. A questão que se implica no dar para qualquer pessoa. E aí eu acabei falando sobre essa parte de energia sexual. E eu não imaginava que fosse causar tanta polêmica. Por isso eu fiz questão de convidar a Tarsy, que para mim é uma das maiores especialistas, quando a gente fala em energia sexual, e ela é muito melhor do que eu, vai falar muito de maestria para você ver sobre esse tema. Eu que lute. Gente, meu muito boa noite, tá? É sempre uma alegria muito grande, né, Rani? A gente se juntar para trazer um pouquinho de conhecimento. E eu falo é um pouquinho mesmo, porque mesmo com tantos anos debruçada em livro, em mentoria e tudo, o que a gente sabe ainda é muito pouco. É muito pouco. Agora imagina quem não acessa isso. Imagina quem está na escuridão completa sobre esse assunto. E a maioria está. Infelizmente, eu espero logo que ninguém se sinta aí ofendido quando a gente chama de ignorante. Por quê? Porque ignorância é não saber algo sobre assunto tal. Eu sou ignorante em várias áreas. A Rani é ignorante naquilo que ela não aprendeu. Então, a grande maioria, a massiva maioria é ignorante sobre energia sexual. Acabou. Eu falo isso sem medo nenhum. Por quê? A tua mãe te falou que quando você dá bonitinho, quando você beija bonitinho, você herda os problemas do pai e da mãe, do gostosinho, que tem um beijinho gostoso. A mamãe não sabe disso, cara. Faculdade não ensina isso. E as pessoas, quando falam física quântica, pensam que é para construir nave espacial. Eu não vou mexer com essa porra. Não. A gente só tem que entender aqui. Primeiro, física quântica é fato. Energia já é um assunto que as pessoas já estão começando a aceitar. Eu não disse entender. Eu não disse entender. Eu disse que está começando a aceitar o assunto sobre energia. Então, é muito mais profundo do que a gente imagina. E está muito conectado com o que está na Bíblia. Está muito alinhado com o que Deus tem falado há zilhões de anos. Então, o que a gente vai trazer aqui? Umas cuspidas. É só o que dá para fazer. Umas dicas, tipo assim. Minha filha, não mexe com isso. Estuda um pouquinho daquilo. Olha a consequência para isso. Se as pessoas tivessem um mínimo de entendimento de como é perigoso você transar com uma pessoa que não é o seu sonho. Elas pensariam 37 vezes. Eu ouvi você falar aí que não transe com quem você não seria. Essa é a maior regra da física quântica. Porque não existe isso de eu não vou pegar coisa dele. Não existe. Você não tem essa opção. Quando na Bíblia o pessoal... O pessoal, é? Quando na Bíblia está lá super mega hiper escrito. Você vai largar pai e mãe. Aí vai se fundir numa só carne com o seu parceiro. Ali é pura física quântica. Porque os corpos se fundem. A gente está trocando energia aqui. Só que num nível raso. Se todo mundo se embola na cama. Se tem penetração. Os dois corpos viram um. Energeticamente falando. Então, não tem como eu não me tornar um pouco. Levar um pouco comigo. Aquilo que a pessoa me entregou. E não tem como eu sair intacta de uma relação. Porque eu deixei um pouco de mim na pessoa. Eu vou desenhar aqui um negócio bem grave. Vocês vão ficar de orelha em pé. Vão ter pesadelo. Mas a culpa não é minha. Vocês vão ter pesadelo. E deixa eu te pedir uma coisa. Por isso é tão importante, né, Tarsy? Você fala muito de alfândega. Dentro do relacionamento afetivo. Então, por exemplo. Você precisa conhecer a alfândega do seu marido. Quando você vai entrar num relacionamento. Você precisa entender qual é a alfândega desse parceiro. Mas vamos trazer isso para o lado da sexualidade. Você precisa conhecer a alfândega sexual da pessoa. Isso é um histórico sexual da pessoa. Você não faz ideia aonde aquele espírito transitou, tocou, fez, imaginou. Porque só de imaginar, você já tem um pouco de resquício, né? Então, se você puder, pega um fone de ouvido para não infartar a vovó do lado, tá? Eu não sei. Está todo mundo de férias ainda, né? Casa de vó, mamãe está ali, titia está aqui. Pega um fone de ouvido. Vai e vaza com esse assunto para não infartar ninguém em casa. Porque é pesado. Não é um assunto iê, iê, gostosinho. Não. Bonito. É verdade nua e crua aqui, tá? Vamos lá. Nós temos a nossa bagagem emocional, que são as nossas experiências. Só que isso está num campo emocional, traumático ali. Mas a gente tem a nossa bagagem energética sexual também. Eu sou o somatório de todas as pessoas que eu transei. O meu marido é o somatório de todas as pessoas que ele já transou. Ele traz dentro dele todas as mulheres que... Que já se embolaram com ele. E essas mulheres, elas acabam tendo interferência nas minhas escolhas. No meu financeiro. Na minha dormir. Tem gente que tem sonho e não sabe por quê. Ah, mas... Isso é porque eu transei com um gatinho, tinha uma boca bonita. Sabe aquela história da música? É... Não. Abdomen tanquinho. Me ferra, mas é bonito. Sei lá. Não sei. O problema é que o meu problema, beija gostoso... Uma coisa assim. A pessoa... Ela... Ela entra no seu sonho. E às vezes não é nem a pessoa. São as últimas quatro pessoas que tiveram contato com essa pessoa. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Eu vou desenhar você. Eu espero que você se intitule de rosa menina. E engole que dói menos. Eu vou desenhar de rosa, assim, as meninas. E os homens eu vou botar de azul, tá? Então, aceita que dói menos. Vamos lá. O Joãozinho, bonitinho, ali. Ele transou com a Mariazinha. Você é... Tá certo? Aí ele transou também com a outra. Caota e Caota. Ele tá lá. Cheirando você. Você tá com as pernas molas. Porque tá carente de beijo, né? Ouviu que é bonita. Como você tá carente. Não tem uma autoestima muito bem formada. Ele é. Ele quer comer você. Aí chama você pra sair às 19h45 da sexta-feira. E você se acha especial. Só que você não é, tá? Vou falar as verdades aqui. Vamos lá. O problema da vida. Não é só essa pessoa aqui, tá? Você teve o sexo casual. Eu vou escraxar. Eu não tô falando aqui de uma relação marido e mulher, monogâmica, fiel. Não. Eu vou falar do sexo casual. Que é tão aplaudido por aí. Eu tô falando da consequência. Os P.A. Os P.A. Os P.A. Cresçam, crianças. Vamos lá. Tô aqui. Conheci o bonito. Ai, que lindo. Beijo gostoso. Carro próprio. Um partidão. Falei, ô Jesus. Tira a venda. Beleza. Só ele já fica na sua vida por 180 dias. Isso significa uns seis meses. Você não sabe o histórico emocional desse cara. Você não sabe. Ó, você é toda princesa do papai. Foi amada. Foi pra colégio, né? Particular. Foi pra natação. Fez inglês. Da noninha. O talquinho. Nutella. Fez aniversário de 15 anos. Ai, que lindo. Iluminada. Filhinha do papai. Tá? Ele tem um histórico tchum. Esse cara fica com você uns seis meses ainda. No seu sentimento, no teu pensamento, nas tuas decisões. Entra nas suas crenças. Se ele for pobre, então, já pode começar a pedir empréstimo. Você vai perder dinheiro. Mas é verdade. Ele vai. Ele vai te fazer perder dinheiro. Porque se ele tiver crença de escassez, você vai compartilhar. Gente, é só matemática. Vamos dizer aqui. Esse cara entrou na relação com 200 hertz. Que é como a gente mede energia. Você entrou na relação com 600 hertz. Alegria pura. Ele tá pra baixo, você tá pra cima. Bolou tudo. Juntou tudo, deu 800. Beleza? Beleza. No final da transa, tá todo mundo com 400. Ele lucrou. Ele lucrou. Pra ele, foi muito bom transar com você. Porque ele entrou... Ele saiu com um saldo de energia. Ele já saiu se sentindo bem, né? Já saiu da relação. Se sentindo bem, pra cima. Alegre. Ele saiu no lucro. Você que tava bem, no outro dia você tem uma ressaca moral e emocional. Você cai pra 400 e do nada, ó. Do nada, começa a se sentir mal. Não dorme. Tem dor de cabeça. Sente aquele vazio. Não tem coisa pior do que você não saber por que você não tá bem. E a energia sexual, ela traz isso pra você. Eu não sei por que que eu estou assim. Eu tenho tudo. Eu sou bonita. Eu sou saudável. Eu tenho dinheiro. Eu tenho família. A pessoa começa a se sentir culpada. Eu não sei por que que eu não tô bem. Isso é porque você entrou em ressonância energética com outra pessoa. Você teve prejuízo. Prejuízo, tá? Mas essa não é a parte ruim. Essa não é a parte ruim. Eu tô ainda dando a introdução. Eu tô considerando que das últimas quatro pessoas que esse cara transou. Todas elas estão com você também. Nos últimos quatro meses. Nos últimos quatro meses. Olha só o perigo. Das quatro que ele transou. Só três prestam. Uma é uma mala. Uma malaca. Das três. As últimas três que ele transou. Nos últimos quatro meses. Ou você pensava que você era a única? Oh, meu Deus. Das últimas quatro. Vamos dizer que essa daqui é o cão encarnado. Cheia de pecado. Cheia de crença. Cheia de trauma. Foi. Sofreu abuso. Se meteu em coisas ilícitas. Começou a lidar com gente de toda natureza. Tem uma energia extremamente ruída. Extremamente negativa. Essa pessoa que você nem conhece. Ela ajuda a definir as tuas decisões. Olha, você dá. Você dá a essa pessoa que você nem conhece. A quarta geração da trepalância. Da trepalância. A quarta geração. Você abriu portas para que ela, através dele, regesse a sua vida. Cara, quando eu fico pensando na gravidade disso. Não. E vamos lá? Olha a gravidade. Essa daqui é separada. Acabou de divorciar e tem duas filhas pequenas em casa. E simplesmente quer viver a vida. Só conheceu um homem. Casou com um ogro. Ela estudou. Ele não acompanhou. Se separaram. Ela tem duas meninas. E ela sai para a balada. Para descontar. Para viver a vida que não viveu. Ela acha que está ferrando só com a vida dela. Essas crianças. Do nada. Começam a ter problemas de aprendizado. Problemas de honra em relação. Começa a desobedecer. Começa a adoecer. Começam a desarmonizar geral a casa. Você perde concentração no trabalho. Gente. Vocês têm ideia? Da gravidade disso? Não dá uma vontade de sair gritando e pegar na mão de todo mundo. E dizer. Senta bem aqui para te contar uma história. Principalmente. Principalmente quem tem filho. Porque as mães vão curtir a vida. Elas não sabem com que elas estão transando. Voltam para casa. Contaminam as crianças. E por onde que você acha que o diabo entra para destruir as famílias? Pela sexualidade. Pela sexualidade. Pelo sexo. Então, quando a gente fala assim. Olha. Cuidado. Sexo casual. Não é um discurso moral. Você tem direito de fazer o que você quiser com essa periquita. Você tem direito de fazer o que você quiser com o seu pinto. O que você não pode é fazer tudo o que você quer e esperar não ter consequência disso. Você pode tudo. Você pode tudo. O problema é que você precisa pelo menos ficar ciente das consequências. Quem transa com alguém que tem muita depressão e pensamento suicida. Em 24 horas se instala um campo eletromagnético para você ficar deprimido. É rápido. É muito rápido. Agora, para limpar? Seis meses. É rápido para instalar. Para limpar são 180 dias. E isso trava completamente a prosperidade. Daí a pessoa se ferra de trabalhar. Faz 32 cursos por mês. Trabalha mais do que todo mundo. Transa com as pessoas erradas. E não sabe onde está errando. A energia sexual, na realidade, as pessoas não têm noção do que é. Mas a energia sexual é a energia vital. Então, é a energia que gera a criatividade. Energia da criatividade, libido, tesão, motivação. De todas as energias. A sexual é a única que é tão grande, tão grande, tão grande, que gera uma vida. Gera uma vida. Meu Deus do céu. Gera uma vida. Então, o que a gente está trazendo para vocês? Não é a imagem do pesadelo. Mas é para trazer, tipo assim. Ei, estuda esse assunto. Se inteira. Porque aqui, o que a gente está dando, gente, é uma cuspida. É uma pincelada. É só para dizer assim. Esse assunto é importante. É uma... É porque da mesma forma que ele é perigoso, ele é poderoso. Se você souber o orgasmo milionário. Então, a questão toda... Sim. A questão toda é que as pessoas hoje, os movimentos dentro do feminismo, incitam a mulher. Ah, meu corpo, minhas regras. Eu faço do meu corpo o que eu bem entender. É meu templo, eu dou e pronto. Você pode fazer e acontecer. Se é problema seu, a vida é sua. Cada um sabe do seu corpo e cada um sabe das suas regras. Só que existe uma grande diferença do sexo intencional. Do sexo sagrado para o sexo profano. O sexo sagrado é aquele que eu estou ali presente. Que eu estou dentro da minha relação. Que eu estou me entregando para o meu parceiro. Ele está se entregando para o meu parceiro. É uma comunhão. Nós estamos criando sonhos. Não é nem um fato religioso, não. Mas é uma comunhão de prosperidade. Quando eu estudei isso a fundo, né? Quando eu estudei isso a fundo, eu usei isso a nosso favor. Um casal que tem esse conhecimento e que se guarda só um para o outro. Que tem o mesmo sonho. Eles são catapultados para os sonhos. Por quê? Porque a gente pode usar a energia do orgasmo para ativar a prosperidade. Porque a energia, ela faz esse espiral, né? O espiral ascendente. Então, eu começo aqui. A energia do orgasmo, ela é tão forte. Que quando você aprende a impulsionar até o último chaga. Você ativa, você gera a prosperidade. Ela cria partículas. Eu fiz esse teste o ano passado, durante 30 dias mais ou menos. Para fazer o teste do orgasmo milionário. Na hora do clímax, na hora do orgasmo. Eu e ele alinhados no mesmo sonho. A gente conseguiu materializar valores. Eu saí de... Até porque tudo que a gente pensa, vibra, se materializa. Agora, imagina eu. Estou ali, estou quase no clímax. Eu colocar todo o pensamento intencional em algo durante 30 dias. Não tem como aquilo não se materializar. Agora, qual é a importância de você entender uma coisa? Tá? E a masturbação. Vamos lá. Eu não vou aqui entrar em questão de que o que é pecado, o que é que pode, o que é que não pode. Eu estou falando da consequência energética. Tá? Não é um discurso moral, não. Vamos lá. Estou ali. O cara está ali se masturbando. A mulher está ali se masturbando. O problema não é fazer isso. Do ponto de vista energético. O problema é você ficar pensando na pessoa que não vai te agregar nada. Porque não existe isso. Mas eu estou pensando no Brad Pitt e ele está lá na Áustria. Meu amor, você abriu um fio energético invisível. Tá? Imagina você querer uma pessoa que meio bilhão de pessoas querem no mundo. A troca, o entrelaçamento quântico é absurdo. Se eu quero uma pessoa que não me quer, eu vou com energia boa e trago um fio pesado. Eu trago um fio sujo. Ó a noiva. A mamãe fez 51 anos de casada. Ó a minha mamis. Maravilhosa. Agora, se eu uso a energia, mesmo da masturbação, para eu gerar um resultado financeiro próspero no meu próprio trabalho, se eu trabalho e coloco intenção de metas, de valores, de sonhos, o que que acontece? A minha energia, ela não sai pra ninguém. Ela não vai pra ninguém, ó. Ela faz isso. Ela retorna, né? Ela não sai de mim. Então, eu não vou pensar... Ai, eu estou pensando no Joãozinho, no Zezinho, no Bonitinho. Não, porque se eu for pra ele, vai voltar dele e eu não sei o que ele está trazendo. Não sei. Agora, se eu penso... É exatamente essa linha, que é uma linha muito tênue, né? Que torna algo funcional pra desfuncional. Então, a pornografia ou a masturbação, ela é tão ruim, né? As duas têm a mesma intenção se você realmente não tiver uma direção para fazer. Então, por exemplo, dentro do nosso discurso, né? Dentro do nosso discurso da sexualidade, no meu corpo, minhas regras. Ah, a mulher tem que ter um vibrador. Vibrador substitui o homem. A mulher não precisa de um homem pra nada. Então, ela pode usar o vibrador e ela vai se masturbar. É melhor do que ela transar com alguém. Sim e não. Porque o fato dela não estar presente... Não significa que ela não vai se conectar, né? Se eu souber canalizar pra mim. Se eu souber limpar a minha mente com A, com D ou com C. Se eu tiver entendimento de orgasmo milionário. Ok. Agora, esse negócio de femismo é simplesmente assim, ó. Mulheres feridas levantam bandeiras. Mulheres curadas levantam instituições, levantam famílias, levantam os parceiros. É simples assim, levantam pessoas. Então, eu vou dizer que eu condeno o feminismo? Não. Eu condeno hoje a ignorância, porque eu já fui. Só é feminista quem não sabe o que tá pedindo. Elas não sabem o que elas querem. Elas não têm ideia do que elas estão pedindo. Então, eu já me curei disso. Então, o problema não é a bandeira. É a ignorância. Porque elas não sabem. Elas são coitadas que elas não sabem o que elas estão pedindo. Elas estão perdidas. Elas estão tão feridas que elas estão pedindo o remédio errado. Agora, quando eu trago a pornografia, é sempre uma coisa ruim. A masturbação, eu posso tirar vantagem disso. Porque a masturbação tem o autoconhecimento, tem a intencionalidade, tem o pensamento quântico, tem o alinhamento de chakras. Eu posso produzir dinheiro comigo. Eu não tô pensando em fulano, betrano, cicrano. Entende? Então, é um assunto assim. Cara, Rani, a gente vai ter que montar um módulo gigante dentro da Eros. É um módulo grande, explicado, mastigado, desenhado. Com todos aqueles cards, sabe? Aqueles vídeos, retroalimentando a energia. Aquilo ali vai ser muito top. Eu não sei se vocês sabem, mas a Rani é minha sócia num projeto que vai ser lindo aqui nesse ano. Hashtag pronto, falei. Né? Não consigo, não sou baú. O fato é, não só a dona de casa precisa saber disso, a mulher descolada precisa saber disso, quem trabalha no mercado sensual precisa saber disso. Gente, eu sou do mercado sensual. São 25 anos dentro daquele negócio. Existe a parte luz do mercado sensual. Existe a parte luz dentro da indústria farmacêutica. Existe a parte luz dentro da política. Mas não é a grande maioria. Não é a grande maioria. Então, qual é a minha proposta? O que é luz que eu chamo de... O que é luz? Conhecimento. Nada liberta mais o conhecimento. Nada. E depois que você vê a verdade, eu não tenho como fazer isso de volta. Eu não tenho como saber de tudo isso que eu tô fazendo e aceitar o convite do menino que eu conheci ontem pra transar. Não tem condição de você fazer isso. A não ser que você vá consciente mesmo com a batedouro. Entendeu? Entendeu? Enfim. É coisa demais. Esse é só, assim, um panorama. É só pra você colocar. A gente deu a lupa, né? Pra elas. Olha o que que acontece, ó. Aí elas estão assim. Puta que pariu. Não tem mais como desverso. Um tema também, assim, que pra mim é muito recorrente, principalmente quando eu abro alguma caixinha ou quando vem alguma consultoria e terapia, é a parte da pornografia, que você também gosta muito de falar sobre isso, né? Então, acho que tá bem alinhado aí com o tema, só pra elas terem mais ou menos uma ideia do panorama. O que que acontece quando o homem tá vendo e tá usando o recorrente da pornografia? A gente sai da física quântica e vai pra neurociência pura, né? Porque o que que acontece? A gente tá na geração da opamina. Prazer imediato. Prazer imediato em tudo. Se eu sou uma pessoa que eu digo que a comida me dá prazer, me dá alegria e eu tô infeliz, eu vou correr pra ela quando eu estiver triste. Então, o que que a pornografia fez? Deu a facilidade, trouxe atalho para o homem e para a mulher. Quando ele começa a ter aqueles estímulos e ele chega em casa e não vê a mesma coisa, o que que acontece com o cérebro? O cérebro vai buscar na caixa de memória. Se ele viu lá aquela loira, toda depilada, toda com peito perfeito, toda não sei o quê, toda Hollywood, aí chega em casa. Vê a dona Maria, cheia de pelo, cheia de pelanca. Não, mas é a verdade! O cérebro... É o ideal pro real, né? Ele não sabe que é real, que é imaginário. Ele pensa que a lorona é dele. Ele pensa que a morena espetacular é dele. Então, quando ele chega em casa e vê a realidade, ele fica preguiçoso. Falei, não, não, eu já experimentei coisa melhor, cadê? Aí ele fica lento, ele fica preguiçoso, ele não tem ereção, ele fica meia bomba, ele fica preguiçoso. Ele não se empenha, ele não beija, ele não faz preliminar. Por quê? Até porque não tem isso também no filme pornô, né? Hoje existe uma linha que é o tal do pornô ético, que ensina, eles tentam ensinar, né? Passa um pouco da educação sexual, mas ainda assim a gente sabe que não é a realidade, que aquilo ali é fake. Mas, de toda forma, a escola do homem ainda é, ainda é bastante, né? A pornografia, que esse homem não chupa a mulher, não tem preliminar, não tem... Ele não tá ali preparado pra dar prazer pra mulher. A mamãe piorou o cenário, a mulher tá de hobby de bob na cabeça. Cara, é o seguinte, a gente tá brincando, mas isso é tão grave, porque assim, uma coisa que as mulheres não querem aceitar é... Pra homem, é muito importante o erotismo, e pra mulher, o importante é o romantismo. Então, eu não posso, eu não posso exigir do meu marido algo que eu não dou. Então, se é importante que ele seja romântico, eu preciso dar o que ele precisa, que são as necessidades básicas. Eu troco o erotismo. Romântico não, ele quer, ele quer... Então, eu não posso exigir dele romantismo se eu não der o erotismo que ele precisa. E eu, quando eu falo precisar, é uma necessidade que não se discute. Você supre e acabou. Ah, mas ele tem que me amar feia. Amar sim, desejar não. Porque o homem deseja com o olho. E não adianta fazer beijo, não adianta ficar batendo perna, não adianta ficar com raivinha. E a mulher, ela deseja com o cérebro. A mulher só consegue ter desejo sexual pelo homem que ela admira. Que ela admira. O cara que está sentado no sofá, coçando o saco com um banana de pijama, ela não tem desejo por ele. Ele pode ter o corpo lindo. Se a mulher tiver o corpo lindo e começar a fazer um striptease, ele fica louco. Mas adianta o homem ficar, botar a mangueira para fora e ficar uu, 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 uu. Não, ela não sente nada. Ela não sente nada. Ela vai perguntar assim, sim, cadê as atitudes? Cadê o romantismo? Cadê a fala? Cadê? Cadê? Atitude. Então, a gente tem que parar e dizer, e decidir assim, né, Hermane? Eu preciso aprender sobre essa porra. Pronto. Eu preciso aprender. Tem que pagar logo esse boleto, né? Porque senão você vai ficar sempre sendo achata, inconveniente, frustrada, chateada, ressentida. E por quê? Ignorância. E por que que quando a mulher termina, ela faz tudo, né? Vai para a academia, quer se arrumar, quer ficar gostosona, para atrair o olhar dos outros. E quando ela está dentro de casa... A comoda, né? Ela acha que o jogo está em banho. Não seria muito mais fácil. Aí eu falo, quando eu dou treinamento para casais, eu falo assim, ó, se todos vocês se separarem amanhã, amanhã, se todos vocês se separarem amanhã, em um mês a mulher está na academia, está fazendo luzes, lancherinova, o cara está andando para perder barriga, está lavando o carro, está com camisa nova, está trocando as cuecas, entende? Então, assim, por que que não faz essa porra logo? Você vai ter que virar outra pessoa para conhecer o próximo. Você vai ter que ser gente boa, você vai ter que ser legal, você vai ter que ser gentil, para a próxima. Por que que você não faz isso agora, cacete? A gente perde porque a gente deixa de fazer o que a gente fez no começo. E isso é para a profissão também. Eu abro uma loja e eu dou tudo de mim naquele primeiro ano. Aí depois eu só ando lá no final da semana para pegar o ordenado. A loja vai falir. Porque se você não investe... Muda o padrão comportamental, né? Então, quando ele conhece, ela está com a sainha curtinha, gostosinha, ela é a namorada. E às vezes, se ela for mais ousada, ela já quer ser logo amante. Ela é aquele mulherão que tem fogo. Aí depois que ela casa, que está tudo dominado, ela vira a porra da mãe, que só cobra. Não existe nenhuma traição que seja só de um lado. Eu vou falar um negócio que a maioria não vai gostar. A traição nunca foi um problema. A traição é um sintoma de um problema. É um sintoma. A causa é o desleixo. Tá, sim. Mas foi ele que me traiu. Tá, mas ele deu sinais e você ficou calada. A gente erra no aro. Ação, reação e omissão. Se ele começa a fazer coisas que me desagradam e eu fico calada, eu estou errando. Posicionamento. Alinhamento de expectativa. Quando eu me calo, quando eu aceito, quando... E a mulher tem uma autoestima tão frágil que ela tem medo de se posicionar. Tem medo de dizer... Ô, você não me tirou da casa da mamãe para me fazer passar por isso? Não, né? Vamos alinhar aqui. O que está bom aqui? O que está bom ali? Bora aqui, meu filho. Eu vou... O que eu posso fazer para... A mulher odeia essa pergunta, né? Ela morre de medo de fazer essa pergunta. De vez em quando eu faço para o meu marido assim. O que está ruim? Onde é que eu posso melhorar? O que você tem de queixa minha? Vamos lá. Pode mandar. Pode mandar. Agora, a mulher é mimizenta. A mulher pode criticar. Pode falar mal. Mas quando é para escutar, ela não aceita. Casamento é para adulto, gente. Casamento é para adulto. Tem muito casal aí só brincando de juntar os trapos. Tem muito casal aí só brincando. E isso tudo é treinado, né, Tassi? Foi até bom a gente entrar no tema do relacionamento porque você está começando agora uma mentoria que tem até um nome muito foda que é Capital Matrimonial. E queria que você falasse um pouquinho da importância da gente investir dentro da nossa relação. Para a mulher, o que é importante ela se sentir dentro de um casamento? Única, exclusiva, insubstituível. A necessidade da mulher dentro de um relacionamento é se sentir insubstituível. Para isso, querida, ela tem que aumentar as ações dela, o valor das ações dela. Ela tem que dominar a arte de comunicação, de persuasão, de domínio, de influência. A mulher, ela comanda, ela conduz os homens. Se ela não souber fazer isso para um bem melhor, vem uma da rua e conduz para o buraco. Ele sempre vai ser conduzido pela que tem a melhor persuasão. Então, sempre, o que o homem quer? Eu gosto muito quando você fala isso, não só persuadir, mas você envolver ele de tal forma que ele não consegue te dizer não. Que a sua ação no mercado está tão alta, você está tão valorosa, que ele não quer perder a mulher. Ele cria uma dependência gostosa. Dependência é sempre uma palavra perigosa. Mas a dependência gostosa é saber que o Miguel, ele não consegue mais se enxergar no futuro dele sem mim. Para onde a gente quer ir, um tem que enxergar o outro. O Miguel não toma nenhuma decisão em certo grau de importância sem me comunicar. Isso me tornou insubstituível. insubstituível, gente, não é na cama, é nas decisões de mente, de coração, de emocional, de bolso. Você quer ou não quer ser escutada? Você quer ou não quer ser incluída nos planos grandes? Tem mulher que não sabe quanto o marido ganha ou quanto que ele faz e esconde coisa um do outro que não tem confiança. Por quê? Porque ela só briga, ela é chata, ela é antifática, ela é insuportável. E o problema está nela. Não sabe a hora certa, né, de fazer as coisas, de fazer os pedidos. Não sabe a hora certa de falar o que precisa ser falado. Porque muitos relacionamentos acabam não é por falta de amor, mas é por falta de... Não é... Não tem comunicação assertiva. Tem a comunicação violenta. Então eu sempre costumo dizer, né, que esse você tem quê? Você sempre e você nunca mata o relacionamento. Então a gente precisa sim aprender isso, porque a gente não aprende isso na escola. Nem aprende isso com pai e mãe. A gente só aprende isso normalmente quando a gente perde a relação. Então eu falei até isso essa semana para a Tars. Eu fui casada durante 13 anos. Se eu tivesse tido acesso ao conteúdo da Tars, o meu relacionamento o meu relacionamento não teria acabado. Então, assim, é muito grave quando a gente fala isso. Porque, assim, hoje eu tenho expertise e experiência para dizer para você não faça o que eu fiz porque eu perdi o meu relacionamento. Que poderia estar hoje lá com o filho, estar com puta de um relacionamento, porque ele é um homem maravilhoso. A gente se desalinhou, se perdeu no meio do processo. E quando eu fui tentar resgatar, já estava tarde demais porque a gente já tinha se apequenado demais. Então já estava a disfuncionar o relacionamento. Então, assim, se você está passando por uma crise na sua relação, é algo que hoje é pequeno, dá para você reparar. Dá para você resgatar. Só que às vezes a gente acredita que a gente tem que investir numa dança sensual. Que a gente tem que investir no cursinho que vai fazer ele ficar louco. O sexo gostoso é uma consequência de um dia alinhado. E o pior, as mulheres vão odiar escutar isso, mas o casamento geralmente é destruído pela mão de uma mulher que não soube acessar a sabedoria. Dói escutar isso. Mas é tão libertador, Rani, porque assim, se eu chego para você e digo você destruiu porque você tem o poder, qual é a tua reação hoje? Uau! Então, se eu tenho o poder, no próximo, deixe comigo. Não, mas hoje eu tenho total consciência de onde eu errei. Porque as maiores. porque quando eu o conhecia, ele já era o que ele é hoje. Só que quando eu casei, eu falei assim, quando eu casar, eu vou mudar ele. E ele, quando casou comigo, eu não quero que ela mude. E adivinha o que eu fiz? mudei. É sempre o contrário. O alinhamento de expectativa. Então, isso acontece muito. Eu sei exatamente onde eu errei, onde eu peguei. Então, com certeza, se eu tiver um outro relacionamento hoje, o meu alinhamento de expectativa vai ser constante com o parceiro. A gente não tem que ter medo de falar aquilo que a gente quer. Mostrar que a gente sabe aquilo que a gente merece. Só que muitas das vezes a gente vai vivendo o sonho do outro porque a gente nem mesmo se permite sonhar. quem sabe o que ela quer. Porque ela vive no sonho do outro. Essa mentoria, ela vai trazer 15 assuntos diferentes, 15 cursos diferentes, 15 módulos diferentes. Vai passar de comunicação, sexo, persuasão, porque ou você recebe isso como um grande elogio ou como um grande fardo. Você tem esse poder. É um poder. É um poder. Um homem, presta atenção, deixa isso entrar no coração de vocês. Um homem não tem condição de salvar uma família. Isso é coisa que foi dado à mulher por Deus. E você pode usar essa informação e achar assim, credo, tudo eu, que fardo. Ou, você pode dizer, uau, quer dizer que é comigo? Então, deixa comigo. não tem que ser um fardo, gente, tem que ser uma benção, um poder. Agora, qual é o problema? Quem tem o poder começa o processo. E as mulheres não querem, elas querem esperar. Elas querem um romance, mas elas não querem dizer para eles o que elas querem. Eu preciso desenhar. Os homens não vêm com o aplicativo do romance. A gente precisa instalar. o Miguel, ele foi treinado para chegar em casa com presente, com flor, com mimo. E ainda hoje, ele não entende para que eu quero aqui. Ele não tem que entender, ele só tem que suprir uma necessidade minha. A gente tem a noite do casal, toda quinta-feira ou toda sexta, que ele tem que me tirar de casa, eu tenho que botar um vestido, ficar engonecada, e ele tem que me levar para sair. Para ele, não faz sentido, mas é importante para mim. Isso é ele, isso é o Miguel praticando o lado romântico dele, que é ativado uma vez por semana. Ele não acorda. Está mexendo no teu clitóris emocional, ele sabe que no final vai ser feliz. Agora, em outra partida, eu me torno a mulher que proporciona para ele sexo todo dia. Credo, você transa sem querer, não. Olha o que eu acabei de falar, eu me torno uma mulher que aprende a gostar de fazer isso todos os dias. Ai, tá, todo dia? Estou mentindo, gente. Não significa que todo dia tem que ser camassuta fenomenal. Estou mentindo, as segundas-feiras têm folga. não precisa ter performance todas as vezes. A gente tem o dia de caprichar, tem o dia do amorzinho, tem o dia da sacanagem, tem o dia da mão no saco, do bom dia com alegria, mas eu preciso me tornar uma mulher que gosta de fazer. Por quê? Porque eu sei que é importante para ele. então eu aprendo a encher o meu corpo de vontade, eu aprendo a encher o meu corpo de fome. E a gente sabe, Rani, que encher o corpo de uma mulher de desejo é a parte mais fácil. Curar o emocional é o mais delicado. Sexo, transar, gozar, prazer, orgasmo múltiplo, meu Deus, isso é a parte mais fácil de um casamento. Porque quando você desbloqueia todas as outras áreas, sobra o quê? Um corpo aberto para sentir prazer. São as senhas emocionais que vão sendo destravadas. E quando ela está bem, ela está bem, o corpo vai todo o restante vai funcionar. Quando ela está péssima, o corpo retrai. A mulher, ela precisa estar num relaxamento muito grande para ter a relação. E o homem, a rigidez. o homem, quando ele está, vamos falar de energia masculina e feminina, são três horas aqui. Se o homem estiver fora da energia masculina, nem rígido emocionalmente, ele consegue estar. Porque ele vira o BFF dela. O homem não tem que... O homem tem as bolinhas coloridas. Eu quero que ele me apoie. Não queiram que o homem te apoie e te entenda. homem com energia masculina, ele é resolvedor. Sabe uma frase que a mulher olha? Depois que eu aprendi isso, gente, eu amava quando eu chegava em casa e o vaso estava com a tampa levantada e te chifingar. O homem não tem esse tipo de sensibilidade, esse cuidado. O homem é meio ogro. Agora, aquele que você está com TPM, vamos assistir Friends, eu vou fazer um chá, vou trazer um chocolate. Não, minha filha, corra disso. Foge. Foge. Que ele não serve, ele serve para te levar para... Sabe? Não, não. Foge disso. Então, o que acontece? Eu preciso entender como é que funcionam essas coisas. Porque a mulher, ela está pedindo coisas erradas. Ela não sabe o que ela está pedindo. Sabe uma frase que deixa a mulher molhadinha, de excitada? É quando o homem fala assim, deixa que eu resolvo. Bingo. Cara, a mulher precisa se sentir segura. O homem precisa ser o da atitude, o resolvedor, o fazedor. Isso é antropológico, isso é ancestral, isso é bíblico. Por que que eu vou ficar lutando contra umas coisas que está dando certo há dois mil anos? Para que fazer do seu jeito? E aí, a mulher que usa a inteligência sexual erótica, ela faz o quê? Ele resolveu, ela recompensa. Vem cá, meu herói. É tão simples que dá raiva. Tão simples que dá raiva. gente, deixa eu fazer esse convite então, está começando uma mentoria na próxima terça-feira, dura 90 dias, vai durar 3 meses, eu vou pegar o teu relacionamento com a lupa. Além de todas as aulas que vão ter duas por semana, você vai ter direito a 6 mentorias individuais. Você tem ideia do valor disso? Estou falando de preço não, não, do valor. De eu colocar uma lupa em cima do teu relacionamento e resolver essa treta? Você vai me dizer, meu marido está assim, eu estou assado e eu... Ah, só isso? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E graças a Deus eu estou capacitada para isso. De verdade. E eu quero caso difícil. Por favor, me traga em casos difíceis. É o investir na relação, né, gente? Não é só alinhamento na parte sexual, mas é alinhamento no casamento como um todo. Então, parte energética, parte espiritual, vai trabalhar você, vai trabalhar ele, vai trabalhar o relacionamento. Então, com certeza, eu sou suspeita para falar, né, porque já estou com a Tárcia há três anos. Então, assim, parte de mim hoje é fruto da Tárcia. Não. Então, eu sou suspeita para falar que realmente... E eu acho que um dos melhores módulos vai ser aquele módulo de transformando o ogro em rei. Porque eu fiz isso, eu estou, eu fiz... TCC disso, gente, eu fiz TCC. É desafiador? É desafiador? Está dentro da mentoria. Mas quando você consegue, gente, é algo, assim, surreal. Então, assim, eu não vou te dar poder nenhum, porque você já tem ele. Eu vou só te ajudar a administrar, porque você não é uma mendiga, você não é uma princesinha, você tem que se transformar numa rainha. Rainhas não se casam com bobos da corte. Rainhas precisam de um reino, precisam de um palácio, precisam de um rei. Às vezes, esse rei está... Não está lapidado e está com a roupa de bobo da corte. Uma rainha de verdade não descarta, ela lapida, ela faz esse homem surgir. Ela pode fazer isso. Está cheio de homem, só sujo. Sujo. Eu só preciso pulir. Eu preciso lapidar. Tem muito diamante bruto aí nesses casamentos. Só que a mulher, em vez de ter a sabedoria para lapidar, ela simplesmente quer jogar fora e ela acha que vai resolver com o outro. Não vai. Lapida. Olha para ele. Ele falou, meu Deus do céu, vamos lá, cadê a sua ferramenta? Agora sozinha, você não faz isso. Eu não fiz. É verdade. É verdade. Então é isso, Tassi. Obrigada demais. Você sabe que a gente está aí junto com o propósito. Ô, bichinha. E com certeza quem entrar não vai. Não adianta fugir. Não adianta. Aceita. Eu já aceitei. Entendeu? Então, o ideal é a gente estruturar e ser intencional nos nossos propósitos. Porque se a gente fugir, ele vai lá e puxa de novo. É verdade. E tem muita mulher que precisa, né? Tem muita mulher que precisa, que está aí travada, cheia de bloqueio. E a gente pensa que quando a gente fala em bloqueio, ah, os bloqueios são só emocionais. Não, são bloqueios sexuais também. São bloqueios e de estravos que a mulher precisa fazer no corpo como um todo. Só que não adianta a gente liberar só uma parte. E tem o... Eu vou fazer um módulo de desbloqueio de prosperidade também. A mulher pode proporcionar isso. Porque a falta de merecimento ela acaba com o casal. E a mulher pode introduzir esse assunto, essas experiências. Entendeu? Porque a mulher que não tem capricho em casa, quem não cuida e cuida do pouco, jamais vai ter o muito. E a mulher, ela é desleixada com a casa. Ela é. Eu tenho que falar essa verdade. Ela é desleixada no sentido de ela quer usar a taça para visita. E o marido come na pia. Está errado. Ela quer usar a toalha boa? O jeito que você faz uma coisa, você faz todos os outros. A toalha só para receber a mãe, o pai, a visita, o primo e o marido fica em último. Para ele é qualquer coisa. Não, isso é uma trava que vai para o sexual, que vai para o financeiro. Então, essa coisa, a parte dos módulos, o que você faz, o capricho que você tem em cada cômodo da casa vai refletir em todas as áreas. É top. Demais. Eu estou bem feliz com o conteúdo. Prof. profissional. É. Não é mole não, gente. Vamos ver mulheres transformadas. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Se alguma seguidora sua quiser fazer a mentoria, eu vou deixar para elas pelo preço de quem faz travessia. 75% de desconto. Eu vou deixar. se alguma... Pois é. Aproveita que isso aí não é para qualquer um não. Porque a gente tem pouquinhas vagas, graças a Deus. Mas eu vou deixar. Se alguém se interessou, pergunta aí. Ô, Rani, que história é essa? Quanto é? Quanto que fica? Passe ela para a Aline. Está certo? O que a gente precisa pensar? Sabe em quem? A gente pensa que é sobre nós, né? De ter uma noite boa, de sete. E as crianças envolvidas vão ficar como? A gente está toda hora ensinando. As crianças estão modelando a gente todo dia, toda hora. O que você está ensinando? Tratando mal o seu marido? O marido tratando mal a mulher? Não tem carinho? Como que? Que ele vai ser um bom pai, um bom esposo, a filha vai ser... Não! Não! Ele vai repetir o padrão. Ele vai repetir, né? Entendeu? Então, cara, eu vou me dedicar 90 dias, três meses, para lutar por esses casamentos. Eu vou colocar um, assim, uma lupa, dizer, isso aqui está errado, ajusta desse jeito. Eu dou todas as ferramentas, tá? Gente, fala comigo no privado ou então vai aqui nessa setinha e segue a Tarsi, tá? Vai lá, segue e fala com a gente no direct, que a gente passa o link certinho da página de vendas e vocês vão ver tudo o que tem lá dentro. Eu vou dizer qual é o valor. Uma família feliz. Não ser traída. Quanto vale isso? Ter um homem ativado. Quanto vale isso? Ter um homem... Se eu tivesse falado isso para o meu ex-marido, ele teria paro. Mas é. Teve um marido tão bonitinho, ele assim, eu quero esse negócio que a minha mulher está meio xoxa e eu quero consertar com ela. Eu não quero trocar. Eu achei digno. É isso. Obrigada, tá, Flor? E ainda vou botar essa menina para trabalhar porque ela me deu bônus e eu acabei... Eu vou usar os talentos dela. Entrou no time. Beijo, gente. Obrigada. A live vai ficar salva. Eu vou deixar aqui no perfil. Então, quem quiser, compartilha porque vocês viram que tem muito conteúdo de alto valor, né? Então, compartilha que a mulherada está precisando... Eu vou deixar para você, viu? Até domingo esse bônus para elas aí. Tá bom? Beijos. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau.